Móru, bom dia! Bom dia, oi ente, né? Contento que você não está sintonizando os Awe Atrobe. Prometo que nós começamos, nós elevamos você na adoração para meio de um cantiga. Móru, bom dia, oi ente que você não está sintonizando os Awe Atrobe. Cristo, Cristo, tende a minha oração. Mientras não vômitar, roga, ai não passa, vai. Amém. Móru, bom dia, oi ente que você não está sintonizando os Awe Atrobe. Móru, bom dia, oi ente que você não está sintonizando os Awe Atrobe. Móru, bom dia, oi ente que você não está sintonizando os Awe Atrobe. E instrucionam explícito em quanto a sua construção dentro dos detalhes. Sabedoria humana não pode desenhar uma construção assim forte e duradouro. Deus está para ser arquiteto e nome está para ser construtor. Ela pode construir de maneira e bode de um barco com e podrife riba-água, mas em algum aspecto é para ser mais um caça. E material que eu vou usar para a construção de arca, está para ser palo de cipres ou palo de golfer, que não é bom se empurrar para o siglo ou não. E construção de estrutura imensa aqui, está para ser um processo slow e duro. E raça de renda com o tabata-biba e tempo, ei, está para ser mais alto e está para ter uma força tremenda. E palo não está para a roupa mais grande e não está para a roupa mais bonita e de proporção perfeita. Tudo o que é que o ser não é mortal por mim é a hora. E palo de e palo não há aqui, está para ter fibra fina e de substância dura. Não está para ter mais maneiro de pedra. E está para ter requerido roupa e mais tempo e trabalho. Aça de raça poderoso, ei, para preparar e palo para a construção. Mas o que está requerido é a era de generar aqui para preparar palo com a outra crescer e batera. Aça com a força mais débil que renda-te em amor. Aça com a força mais grande e mais grande e mais grande e mais grande. tudo o que a gente está batendo com a raça, é a raça para assinar o trabalho que era perfeito. Sin embargo, depois de tudo isso, está deu só para medo de seu poder milagroso para preservar a construção de tudo bruto e rabia. Mas todos os alunos e seus homens e os alunos haviam tempo que o arca ajudam a traçar o arca, e, junto com algum outro, recebem instruções para nós e ajudam a traçar o arca. Mientras nós não está batendo seu mensagem de espetamento no mundo, sua obra está batendo com um testemunho de sua sinceridade. De uma maneira aqui, sua fé pode perfeccionar e manifestar claramente. Ela dá ao mundo um exemplo de querer só o que Deus estabiliza. Tudo o que está batendo, ela invertiu no arca. Cada golpe de batimento com a vontade de dar a raça e arca dá um testemunho para o povo. Querido ouvinte, danke para escúcharnos. Passe um feliz dia e te maiam com Deus que.